E olha, imagens das câmeras de monitoramento da Guarda Civil Municipal flagraram traficantes vendendo drogas em plena luz do dia. É muita ousadia, viu? Foi na área central, foi de Rio Preto, é isso? Olha só a ação que a gente tá vendo. A gente tá observando aí, ó, tá bombando. O dia tá rolando normal em Rio Preto. Aí chegam aí os possíveis compradores, abordam os homens que seriam aí os traficantes. Um deles recebe o dinheiro e, na teoria, passa a droga adiante, né? Então, pessoal, é aquela, né? A polícia ainda não tem a certeza, mas acredita que essa operação aí seja para venda de drogas. Bom, segundo o BO, foi registrado ontem à tarde, os traficantes de 37 e de 19 anos estavam com pedras de crack e também dinheiro. Eles foram detidos por guardas municipais e levados para o plantão policial e permanecem presos.